Olá, minhas meninas e meus meninos, como é que vocês estão? Hoje eu vou ensinar pra vocês, ó, é rapidinho, uma rosa, muito fácil, vocês vão se surpreender como é fácil de fazer essa rosa. Olha que graça que ela é. Pode pôr na cortina, né, prender a cortina assim, ou pode colocar também nos guardanapos pra pôr na mesa, né, agora vem a ceia, né, de Natal, no novo, tá bom? Bora lá então aprender a fazer essa gracinha aqui, vocês vão se surpreender como é fácil. Olha só, pessoal, pra quem já viu o vídeo anterior, eu ensinei a fazer, né, as folhinhas, só que eu fiz separadamente assim, tá? Quem não viu, eu peço assim, vai lá dar uma olhadinha, ficou bem legal as flores que eu fiz, tá bom? Ó, aqui, vocês vão pegar, ó, o pastelzinho, né, que nem eu falei, formatinho de pastel. Ó, ah, deixa eu mostrar pra vocês que eu cortei o... como é que eu fiz o círculo. Eu peguei a tampinha, tá? Ó, a tampinha, depois eu coloco o tamanho que eu fiz. Ó, porque eu não peguei a fita agora. Então, assim, formatinho de pastel, dobra de novo aqui, e vai fazendo assim, ó, Pra ver, por cima, por baixo, ó, por cima, por baixo, bem simples assim, tá bom? Assim vai ser as folhinhas. Ó, chegou no final, vai lá, puxa bem, ó. Eita, que deu um... Ó, puxa bem aqui assim. Acontece, às vezes, a linha dá um... Dá uma trancada, e a gente vai ali com jeitinho e tira. Ó, fechou aqui, tá? Eu vou fazer três. Porque essa aqui vai ser as folhinhas, que a gente vai pôr por baixo, tá? Aí, aqui, a gente dá uma ajeitada, ó, uma organizadinha aqui, e costura, pra finalizar aqui, tá? Ó, muito, muito simples. Qualquer pedacinho de tecido, dá pra fazer. Tá, finalizado aqui, ó. Deixa eu prender mais um pouquinho aqui, ó. É isso aí, a gente vai ajeitando. Feita as nossas folhinhas, a gente separa, olha só. Então, ó, eu tenho aqui, eu cortei os círculos, né? Também é o mesmo tamanho, eu cortei com o mesmo tamanho da tampinha. Eu usei tudo a mesma tampinha. Ó, aí eu cortei oito, tá? Esse aqui é um pouco diferente deste, porque ele é... Ele... a cor é diferente, tá? E então, eu vou colocar na... primeiro ele. Aqui, ó. Assim. Esse aqui, a gente não dobra, ó. A gente deixa... não dobra outra vez, ó. Que nem a outra flor. A gente só dobra o meio, tá? O círculo dobrado ao meio. Um formatinho do pastel. E aí, vai indo também, ó. Por dentro, por fora, por dentro, por fora, tá? Mas, não vai chegar até o final. Agora, eu já, ó. Vou mostrar pra vocês até onde a gente pode ir, tá? Vamos ver se eu tô mostrando bem. Ó, o dedo por fora. Até aqui, ó. Vocês deixem... Deixa um pouquinho assim, ó. Tá bom? Aí, vai pegar... Dobra esse aqui de novo. E vai colocar assim, ó. Não é assim, tá? Seria normal assim, né? Coloca assim. Ó, vai ficar assim. Abaixo, tá? Olha só, gente. Aí, tive que dar uma paradinha, tá? Voltando aqui, então. Bom, aqui, como eu já tava explicando, o lado fechado pra dentro, tá? E essa partezinha, assim, ó, vai descer, tá? E vai ficar assim, ó. Tá? Deu pra entender, assim? Então, aí, a gente segue a costura. Vamos seguindo, costurando. Seguindo, costurando. Gente, tá um calor aqui, meu Deus do céu. Ó. E vai, vai, ó. Vai indo, vai indo. Até chegar o ponto pra colocar a outra, tá? Ó, chegou aqui. A gente dá uma puxadinha. E já dá pra colocar a outra de novo. A mesma coisa, tá? Ó. A mesma coisa. Ó. Parece difícil, mas é bem fácil, bem tranquilo. Ó. Bom, meus amores. Chegando aqui, ó, no final, ó. Daí, eu fui até o final com a linha agora, tá? Então, já deixei aqui, ó, a pistolinha da cola quente aquecendo. A gente vira eles todinhos pro mesmo lado, tá? Aí, aqui, a gente puxa, mas a gente não puxa muito, tá? É só um pouco. A gente vai puxando assim, ó. Ó. Não puxa muito, tá? Ó, não precisa ficar apertado. Aí, a gente dá um acabamento aqui, ó. Finaliza. Tá? A gente finaliza aqui. E já deu. Agora, a cola já tá quente ali, eu vou começar a enrolar. Ó. Vamos começar a formar o botãozinho. Mas, antes aí, eu vou passando a cola. Dá pra costurar também. Mas, é... Eu já fiz outra que eu costurei. É mais chatinho, mas a gente consegue, tá? É chatinho porque isso aqui vai... Se a gente não controla, ele sobe, né? Esse miolinho aqui, ó. E aí, então, é mais... É mais é por isso, tá? Mas, dá pra costurar. Porque nem todo mundo tem a cola quente, ó. Dá pra virar assim, ó. E vai enrolando, tá bom? Olha que legal. Vai enrolando. Enrola, enrola. Sempre assim, naquela retinha aqui embaixo, tá? Olha que vai formando já o botão, onda. E a gente vai virando aqui, conforme a gente vai querendo fazer, tá? Ó. Assim, enrola, enrola. É muito fácil de fazer essa rosa, pessoal. É muito, muito, muito fácil. Dá pra fazer uma porção delas, né? Um boquê bem colorido, ou toda amarela, ou toda rosa, ou toda vermelha. Como eu preferi, né? Olha que linda. Dá pra fazer só um botão, olha só. Só assim já estaria bem lindo, né? E aqui, que vai virando, ó. Vai virando a pétalazinha, pra ela ir formando, né? A rosa. Por isso que eu disse, não aperta muito, ó. Porque aí ela vai ficar... Conforme que a gente fizer, ela vai ficando, ó. Vai ficando mais aberta. É só enrolando, tá? Com toda a calma, paciência. Porque o artesanato é isso, né? É paciência pra... Até pra gente ficar mais tranquilo, né? Eu acho que testa mais a parte da paciência da gente. Ó. E vai enrolando. Tá? Ó. Isso aí, ó. A gente vai dando formatinho depois dela. Ela estando colada, ela não vai se descolar. Ela não vai se desmanchar, né? Ó. Ela tá formando a rosa. Aí, finaliza aqui. Tá? Tá? Se apertar mais, ela vai ficar mais... 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 Ela vai ficar menorzinha. Se soltar mais, ela vai ficar maiorzinha. Aí, vai ser conforme quiser fazer, tá? Ó. Agora, a gente colar em cima do... Em cima do coisinho, né? Do que a gente fez. Das folhas. Olha que linda. E aí, a gente ajeita ela. Vai tá bem coladinha aqui. E aí, assim. E aí, aqui pode virar ela, né? Pode virar essa parte aqui pra fora. E aqui também. Pra ela não ficar aquele picão, assim, bem muito alto, né? Ó. Vai depender conforme a gente ajeitar aqui. Isso que eu disse. Com a cola fica mais fácil. Com a... Com a linha, né? Com a agulha, ela... A tendência, ela vai se esparramando, né? Vai sair... Isso aqui vai saindo. Então, assim, com a cola é mais fácil. Mas dá pra costurar também. Ó. E é isso aí, ó. Ficou pronta já. Deixa eu colar aqui assim. Mas... Faz aqui. Tem que ir bom ficar segurando um pouquinho, né? Que aí não solta. Ó. Olha que linda que ficou. Um pouquinho menor que a outra. Dá a impressão, mas é conforme vai enrolando. Ó. Conforme enrola, ela vai ficando, tá? Ó. Agora, vocês... Deixa eu desligar a cola aqui. Querem saber do que que é isso daqui? Isso aqui é manga de camisa. Olha só, gente. Que ideia. Ó. Às vezes corta a camisa, né? Corta a manga pra fazer a manga curta. Eu trabalhava numa alfaiataria, na cidade de Canoas. Daí, então, cortava... Eu pedi um pra cortar as mangas, né? Daí, então, sempre sobrava essa partezinha da manga. Né? Essa parte não, a parte toda que cortavam, né? Aí, eu ganhei... A minha colega juntava lá e me deu, né? Algumas mangas. E aí, então, tive essa ideia esses dias. Eu digo, mas não é que pode dar certo mesmo, né? Aí, eu digo, então, tá. Eu vou fazer com as mangas. Deu super, super certo, gente. Muito certo mesmo. Eu amei. E... Aí, então... Eu peguei e fiz com a manga da camisa. Dá pra fazer também, pegar o pedacinho de tecido, né? De Oxford, qualquer tecido, assim. E aí, só costura, né? Costura... Faz o duplo, né? Pra ficar mais firme. Costura. Esse aqui é bom, porque tem até os botõezinhos já, ó. Que dá pra graduar. Que assim, né? Que tá mais aberto, mais fechado. E aí, então, tem os botõezinhos que dá pra regular ali. Aí, eu super amei. E até quero mandar um beijo, que essa semana eu fui lá também, na alfaiataria. Deixa eu olhar pra vocês agora. Quero mandar um beijo até pro pessoal lá da alfaiataria Arco Verde, da cidade de Canoas, 1,4 e meia da BR-116. Já digo pra vocês assim, ó. Vocês que agora, nesse período, né? Que até ficou mais por casa, né? Às vezes engordou, às vezes emagreceu. Vai lá, ó. Ó, tem uns ternos lá que eles fazem sob medida. Muito bom mesmo. Top de linha, ó. Vai lá, vocês vão ser bem atendidos. Lá tá o Mauro, né? Que é o proprietário. Ele é filho do nosso saudoso, seu Mosqueta, né? Então, vocês vão lá. Ele vai atender muito bem vocês. Tem uma equipezinha lá preparada pra atender vocês agora, né? Nessa fase, né? Da pandemia, né? Então, vai lá, ó. O seu Pedro Mosqueta deixou uma... Deixou o filho lá que, olha, faz muito bem... Desempenha muito bem o papel, né? De alfaiate. Quem mora aqui nas redondezas de Porto Alegre, aqui em Canoa... Eu moro em Santa Rita, né? Mas em Canoa... Nessas redondezas, tá? Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo... Vai gente de todos os lados, tá? Então, eu já tô fazendo uma propaganda aqui pra ele, porque eles merecem muito, muito mesmo, tá bom? São pessoas muito trabalhadoras. Eu trabalhei lá há cinco anos e são muito meus amigos mesmo, tá? Amo vocês, ó. Um beijão da Bel, tá bom? Então, tá. E esses tecidinhos, tem muita coisa que eu tenho que adilar, né? Porque a gente juntava, né? Os retalhinhos, tem bastante coisa. Então, tô fazendo um agradecimento aqui e já um convite pra eles, né? Aqui, ó. Um convite pra vocês irem lá visitar eles, tá? E aqui, gente, olha só que graça esse aqui também, ó. Esse aqui é com aquele outro modelinho que eu fiz do... Da... Do vídeo anterior, né? Que é igual... O mesmo jeito de fazer a folha. Tá bom? Aí, deu pra fazer isso aqui assim, ó. Depois eu tiro uma fotinho ali com... Gente, não deixa de dar o like. É muito, muito importante. Eu sei que tem bastante gente que assiste pela TV. Eu não sei. Eu já ouvi dizer que pela TV não conta pontos pra nada pra nós, né? Mas, talvez até se fizer o login... Mas, assim, o like, o comentário, vai no celular. Assiste. Se quiser assistir pela TV, assiste. Mas aí, vai lá no celular, dá um joinha pra... Pra Isa aqui, tá bom? Eu vou gostar muito. Vou agradecer vocês de todo, todo o meu coração. Compartilha essa ideia com alguém. Se vocês gostaram, compartilha. Compartilha, ó. Eu acho que tá bem bonitinho, né? Ai, gente, eu amei fazer essas rosinhas. Amei, amei. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe. Tudo de bom, tá? Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.